O que a mulher negra, você sendo uma artista negra, mulher, precisou enfrentar pra poder ser a Jojo Toddyn que é hoje? Gente, dura aqui meu whisky, já não tem mais. Então, ser mulher preta, pobre, desbocada, fora dos padrões, é um afrontamento com as pessoas que dizem que são dono da moral, da ética e da verdade. As pessoas abominam o preconceito, até uma Jojo aparecer. O que acontece? As máscaras caem. E um amigo meu falou assim pra mim, Jojo, leve essa frase pra vida. Não se engane com o Coringa, porque ele mata rindo. E eu fiquei refletindo sobre essa frase e fui vendo alguns acontecimentos. Eu tenho meu Facebook pessoal e tem a minha página. E eu faço parte de vários grupos de mulheres, assim. E a minha indignação que são grupos pra tentar ajudar outra, na verdade não ajudam. Se você botar lá, pô amiga, pô gente, dá opinião aí, sua roupa ficou legal? Ah, tá horrível. Você não tem corpo pra isso. Que não sei o que, gente, é só você dizer sim ou não. Pô, não ficou legal. A gente tem que se unir. Se você achou ridículo, se você achou feio, beleza, guarda pra você. Mas você não precisa ofender os outros. Você não sabe o que ela passa dentro de casa. Às vezes o grupo é um refúgio pra você conhecer outras pessoas, pra você fugir de um problema, sabe? Igual eu fico vendo coisas assim. Ai, clonei o celular do meu marido. Pra quê, gente? Pra quê viver numa desconfiança dessa? Pra quê? Cutucar jacaré com vara curta? A gente sabe que o homem é predador. A gente sabe que o homem é predador. Só que a gente tem que ter culhão, autoconfiança, e se garantir. Entendeu? Como é que você vai viver com uma pessoa na desconfiança? A pessoa pode fazer... Chegou tarde por quê? Tava onde? Fazendo o quê? Entendeu? Nós temos que ter essa autoconfiança. É assim que você lida com o seu conceito? Quando eu posto alguma coisa, a pessoa fala assim pra mim, as pessoas me criticam, aí a pessoa fala assim, Jojo vai lá responder, não vou. Porque, meu amor, eu tenho certeza que a vida de quem tá me criticando não tá melhor do que a minha. Porque se me critica e se perde o tempo indo ver as minhas coisas, é porque eu sou só frustração. É porque eu sou tudo que você não quer ser, porque vive mascarado. Quer viver dentro de um padrão. Entendeu? Padrão pra quê? Alguém te ajuda em alguma coisa? Quando tá precisando, alguém se manifesta pra te ajudar? Amor, se não for Deus, pode sustentar. E sua família, que muitas vezes não podemos contar com a família, graças a Deus, minha família sempre esteve comigo. Né? Gente, mais amor. Mulherada, se amem mais. se respeitem mais. Sabe? É muito triste ver... ver as mulheres se degladiando. Porque eu vou dar na cara. Vai dar na cara de quê? Gente, você que tem que tomar é na tua cara. Vergonha na tua cara. Homem tá que nem tamando lá, amor. Eu tenho um buraco, eu tenho um buraco pra se enfiar, eles se enfiam. Eu não tô nem olhando o cara, eu tô olhando o buraco. Para com isso. Mulher, mulher de verdade, tem que trabalhar, estudar, ter o seu dinheiro. Eu quis ser dona de mim. Por isso que eu fui trabalhar. não só pra isso, pra você aprender a ter comprometimento consigo mesmo, pra você aprender a consolidar a sua vida e o seu caráter. Ninguém tem o direito de passar a mão no seu peito porque você é um decote. Ninguém tem o direito de apoupar a sua bunda porque você usa o sorte curto. Deus nos deu livre habito. E o poder do não. Não é não. Respeitar. Respeitar. Mas eu, Jujo, aquele dia do mundo é? Eu... Falar sobre a representatividade feminina é complicado porque muitas não fazem jus a nossa luta de quebrar esse padrão sabe? Se ajunta pra ajudar. Pô, amiga, não tá legal, não. Melhora, faz assim. Não faz chacota do outro. Você não sabe o que a pessoa sente. Você não sabe o que a pessoa tá rindo com você. Muitas vezes tem uma depressão. Depressão não é brincadeira. Seja a luz na vida de alguém. Não faça pensando no que vai receber, não. Faça por amor, por carinho. De ver a outra pessoa sorrir. Pô, amiga, tá linda. Porque às vezes não recebe uma palavra dessa de amor, de carinho, de conforto. Se cuidem. você pode ser gordinha, você pode fazer seu exercício, sim. Entendeu? Seja gordinha, seja magra, você é mulher. Você tem que se amar. Sempre. Eu só tenho a desejar a vocês felizes e até as mulheres. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.